Tchá, tchá, tchá Vem embora antes, né? Deixa falar, deixa falar Quero ver lá em cima, vem Todo dia lá em casa rola uma festinha E a mulherada pira e o povo se indigna Que em plena segunda-feira eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua que eu cuido da minha e desce uma gelada Deixa falar, quanto mais o povo aumenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar, quanto mais o povo aumenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top O dia lá em casa rola uma festinha E a mulherada pira e o povo se indigna Que em plena segunda-feira eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua, que eu cuido da minha e desce uma gelada Deixa falar, quanto mais o povo aumenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar, quanto mais o povo aumenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar, quanto mais o povo aumenta Mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as top E aí, São Paulo? Obrigado pela presença de cada um de vocês, viu, gente? Quem tá animado aí, faz barulho! Sejam muito bem-vindos ao nosso show! Obrigado pelo carinho, São Paulo! Que energia maravilhosa! Obrigado por esse sorriso no rosto de vocês Obrigado por essa energia de sempre A gente tá muito feliz Por vocês estarem aqui fazendo parte da nossa história hoje Obrigado por assistir! Obrigado!